Imagina você nessa situação, com um monte de salário atrasado, e aí a sua chefia fala que vai contratar o outro para o seu lugar e fala que não vai renovar o seu contrato. Da tua saída, eu queria que tu falasse da tua saída. O Modesto não queria que eu ficasse no Santos. É isso aí. É isso aí. Porque não sei se ele achou que eu era ligado com outra diretoria, sabe? Não sei o que passou, mas ele não queria que eu permanecesse. Tanto é que eu tinha um ano de contrato, como você bem disse, eles deviam oito meses de imagem para mim e três meses de carteira, como você bem disse, procurado outros caminhos. Você nunca pensou na justiça, Edu? Não. As pessoas têm que entender o seguinte. Quando a gente fala do clube, a gente quer dizer os profissionais que estavam lá. A gente jamais vai querer denegrir a imagem do Guarani. A instituição, né? Uma instituição do tamanho do Guarani, do tamanho do Santos, você entendeu? Você não tem como. Como a gente fala, às vezes, o clube, é que é a pessoa que está comandando naquela época. Então, o Santos, na época do Modesto, ele não queria que eu permanecesse, entendeu? Tanto é que ele facilitou a minha saída. Ele achou que eu não ia conseguir mais jogar em lugar nenhum, entendeu? Ele falou assim, pode sair. E aí, ele falou assim, não vai te pagar aí. Você ficou, ô Modesto, pode dividir quantas vezes vocês quiserem. Foi em 36 vezes mesmo? Não, foi em 36 vezes. Eles chegaram a... Não, mas quando tentaram diminuir o seu salário, tentaram... A informação que me chegou é que tentaram fazer que você recebesse esses oito meses de direito de imagem 36 vezes. Foi verdade? Uma quantidade grande, assim? Sim, eles deram várias opções ali para mim. Mas esse era o tipo da proposta, para tu não ficar, né? Tipo da proposta, fazer uma proposta para o cara não ficar. Eles acharam, pega essas coisas e vai embora. Mas, tipo assim, não vou falar que eu sou... Por isso eu falo assim, eu sou grato a Deus. Por quê? E eu sempre fui movido a desafio, sabe, né, mesmo? Então, quando eu saí do Santos, ele achou que eu não ia jogar. Graças a Deus, o que eu fiz no futebol, recebi convites, como eu recebi do Corinthians. Entendeu? E aí, quando ele ficou sabendo que eu estava indo para o Corinthians, ele quis voltar atrás. Eu falei, não, agora não vai dar para voltar atrás. Eu tenho palavra, entendeu? Aí, quando eu dei a minha palavra, eu falei, eu já acertei e não tem como. E aí, ele acabou dificultando. Não queria, de repente, assinar a minha rescisão. E aí, dividiu em dez vezes. Pagaram quatro vezes. Depois ficou um ano e pouco sem pagar. Aí, depois, foi... Pagou. Hoje, graças a Deus, não deve nada para mim. Estou bem tranquilo, entendeu? O Santos, como eu falei, o Santos, eu tenho uma gratidão muito grande pelo clube. Não é muito. Mas, pelas pessoas que estavam ali, não tenho uma gratidão nenhuma. Pelo Modesto, pelas outras pessoas que estiveram lá. Por que, naquela oportunidade, você entrou na justiça contra o Santos? Eu sei de algumas coisas. Mas, é melhor você falando do que eu, né, cara? Tá. O pessoal precisa entender que tem duas situações. Uma é a justiça e a outra, os motivos que me tiraram do Santos. Eu estava há quatro anos no clube. E aí, eu saí de férias com quase quatro para cinco meses de salário atrasado, se não me engano, na época. E eu estava de férias em casa, aí em Santos mesmo, porque com um monte de salário atrasado, como eu ia viajar para todo lado? Nunca tive grande salário no Santos. Poderia até falar aqui, mas... Desculpa te interromper. Tu tinha... Era tudo o teu era na carteira ou tinha direito de imagem também? Tinha direito de imagem também. A imagem estava um mês a mais atrasada do que a carteira. O teu caso era oito direitos de imagem atrasada, era isso mesmo? Ou não chama tanto? Quando foi para a justiça, sim. Oito direitos de imagem? Acho que sim, não me lembro bem. Mas tinha bastante coisa. Então, o que aconteceu? Quando a gente entrou de férias, eu estava passando essa situação lá em Santos, um empresário me ligou e falou, olha aí, você está saindo do Santos? Daí eu falei, não. Não porque o Santos está atrás de goleiro. Falei, poxa, atrás de goleiro? Eu não estou sabendo. Ele falou, é, estão atrás de goleiro. Então, fica ligado aí. Eu falei, tudo bem. Daí eu fiz um telefonema aqui. E aí descobri mais ou menos. Tinha dois goleiros, três goleiros no paro. Porque o treinador queria, era o Enderson na época, né? E aí eu encontrei com o Enderson. Falei, pô, professor, você está querendo contratar outro goleiro? Ele falou, não, estou sim. Eu tenho intenção de contratar outro goleiro. Até porque na época o Vladimir não ia renovar. E aí eu falei, poxa, estão atrás de outro goleiro. O meu contrato vencia no final do ano. Aí eu procurei a diretoria e fiz o seguinte questionamento. Falei, poxa, tem bastante salário atrasado. Está para vir outro goleiro e tal. Mas, enfim, vamos renovar o meu contrato mais um ano? Porque aí eu tenho a segurança de ir mais para frente, as coisas melhoraram no Santos, eu receber. E até também para eu ter a chance de brigar pela posição caso viesse o goleiro que estava em pauta. Na época era o Jefferson. E aí eu tinha o contrato terminando, né? No final do ano. Eles estavam trazendo outro goleiro. Eu tinha um monte de salário atrasado. E aí eu pensei, o quê? O Santos não quer renovar comigo. Não vai ficar comigo. E aí eu procurei tentar resolver essa situação e só tive resposta negativa. Vamos renovar meu contrato? Só mais um ano? Não. Imagina você nessa situação, com um monte de salário atrasado, e aí a sua chefia fala que vai contratar o outro para o seu lugar e fala que não vai renovar o seu contrato. E aí eu fiquei numa situação muito ruim. E aí o que agravou tudo isso, o que agravou mais, é que o meu contrato de moradia de aluguel em Santos vencia. E eu precisava renovar ou não renovar. E aí eu fui perguntar, pô, renova o meu contrato de aluguel? Não renova? E não tive resposta se eu ia permanecer no Santos ou não. Eu tive uma última reunião. E aí eu falei, poxa, dessa maneira que vocês estão me tratando, eu vou procurar os meus direitos. E aí o Dagoberto falou, não, então pode procurar os seus direitos. Isso, para mim, caiu como o quê? Não queremos você ir mais no Santos. Você está entendendo? A gente tem em mente outro goleiro melhor, que está em melhor condição, em melhor fase que você. Eu entendi como isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Aranha. Em momento algum tentaram falar assim, já que você está saindo, vamos parcelar. Não, 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 não teve nada disso. Não teve nenhuma conversa do tipo de, para resolver. Eu falei para você, não foi porque estava atrasado o salário. É porque não ia renovar o meu contrato, ia contratar outro para a minha posição. Eu precisava definir a minha moradia, porque não é uma coisa simples. Colégio das crianças, um monte de coisa. Eu fiquei desamparado em ver só notícia na televisão, todo dia. Está chegando o Shoa, está chegando o Jefferson. Tem o pessoal me ligando. E quando eu saí do Santos, eu vim para Minas. Eu estava desempregado. Depois apareceu para o Palmeiras. E o empresário me procurou e falou assim, Aranha, você iria para o Palmeiras? Eu falei, caroche, eu sou um homem desempregado. Quem não quer ir para o Palmeiras? Ricardo, você pretende um dia ainda voltar para o Santos? Ou faz parte mais da... Então, Ademir, eu sou um cara que vivo muito o presente. Eu acredito piamente que o amanhã é muito incerto, ainda que eu faça os meus planos. Hoje, eu fui surpreendido com uma situação que todo mundo ficou sabendo e que saiu na imprensa tudo. Mas ainda assim, diante de tudo isso daí, o meu presente hoje é o Atlético. Eu tenho um contrato até o final de dezembro. É o que eu penso. Não só foi planejamento familiar, mas também planejamento profissional. De um contrato de três anos e eu estou cumprindo esse contrato. Mas o futuro, ele está na mão de Deus. Não sei te dizer o que vai acontecer amanhã. O momento é hoje. Eu tenho um contrato com o Atlético até dezembro. E vamos ver o que vai acontecer. Oswaldo Ribeiro, um mês para jogar a final da Copa do Brasil em 2015. Por que, professor? Eu vou até acrescentar. Aquela era nossa, hein, professor? O aviamento, os gols perdidos na primeira partida. Eu não acredito até agora. Não tem nem como acreditar. Mas aquela mudança não foi nossa, não. Não foi minha. Eu só fui comunicado... A responsabilidade é minha, tá, professor? Foi da direção. Erraram, feio. Hashtag pronto, falei. Não, mas a realidade é essa. Não chegou, não foi feita uma consulta, não foi feito... Porque eu jamais encheria que isso acontecesse. O Santos estava preparado. É uma semana, nós não daríamos tempo para o Palmeiras. O Palmeiras, ele se preparou em um mês para aquela final. E olha que abordou todos os assuntos possíveis, imagináveis, que pudesse fazer para poder nos tirar aquele campeonato. E ganhou, ganhou. Teve merecimento no último jogo. Acabou vencendo por 2x1. Até isso, se não tivesse mudado a regra da Copa do Brasil, nós teríamos ganho lá dentro. Então, assim, mas não foi um erro da comissão, não. Para a comissão, nós só soubermos no dia seguinte, no dia seguinte, pelos jornais, pelos sites. Nós ficamos sabendo... E eu soube... Você pode confirmar ou negar que você ficou possesso e foi conversando, inclusive, com a direção. Fui conversando, fui conversando. Porque é um absurdo o que havia acontecido, sem que, no mínimo, nós pudéssemos ter ouvido. Poderíamos até terem tomado a decisão que quisessem. Mas o departamento de futebol não ter sido ouvido em momento nenhum. Aquilo foi o maior erro do clube. Aquilo nos custou aquela competição. Com certeza. Com todo o respeito que o Palmeiras mereça. Teve méritos para ganhar o segundo jogo. Isso aí eu não discuto. Agora, não poderia ter acontecido aquilo de maneira nenhuma. Aquilo penalizou demais o nosso grupo todo. E, enfim, e deu condições ao Palmeiras se preparar para uma decisão. Por que o Santos não renovou o contrato contigo, pelo menos até o fim do ano? É a situação financeira do clube? O que a direção te passou? Não sei quem conversou com você. Se foi o presidente José Carlos Pérez. Se foi o executivo William Thomas. O que você pode externar aí? Porque você sempre deixou claro que gostaria de permanecer no Santos, né? Que você só queria uma definição. Porque é chato você parar o teu trabalho no meio da temporada. E até é difícil. Já era assim a pandemia. Você conseguia um outro clube com os torneios em pleno andamento, não? Sim, verdade. Olha, o meu contato sempre foi muito com o William, né? Sobre essa questão da renovação. O William e o Jesualdo, desde o início, desde quando começou essa primeira conversa em janeiro, falaram que gostaria muito de poder estender o contrato até dezembro. E eu, desde o início, né? Quem teve essa ideia de já poder estender ali em janeiro foi a minha, porque eu realmente queria muito ter ficado. E no começo, quando tu me pergunta se eu acho que é por causa da questão financeira da pandemia, eu acredito que sim. A minha opinião, ela era o seguinte, a visão que eu tinha da minha chance de renovar era que se a gente conseguisse classificar na Libertadores, por ter mais jogos e ter mais calendário, eu acho que a chance era muito grande de eu permanecer até dezembro. Então, acabou acontecendo isso tudo. Nós estávamos bem no Paulista e também bem na Libertadores. Então, eu estava muito confiante que isso ia... Eu acho que, para o Santos, era uma coisa fácil, porque já estava tudo acordado no contrato. Eu acho que não haveria problema, principalmente porque o treinador disse abertamente na minha frente que queria que eu ficasse. E aí, veio logo essa... Acabou essa coisa que pegou de surpresa a todos nós. Pela situação do clube, eu acho que eles optaram por... Por dar uma poupada no financeiro, né? Evandro, o Santos já acertou as ervas decisórias contigo ou ainda não? Sem falar em valores? Não. O Santos me deve bastante. Quantos meses? São quatro de imagem e a CLT está com problema por causa que acabou não tendo acordo, né? Não sei como está agora. Também o Fundo de Garantia não estava sendo depositado, tem uns quatro meses de atraso. Não estava sendo depositado? Não. A última vez que eu escolhi estava de três a quatro meses de atraso. Então, agora isso é tudo coisa que vai ter que ser na justiça, né? O que eu acho difícil o Santos querer é acertar com um jogador que já não vai mais jogar pelo Santos, né? Não fala nada para você? Te dá uma... Não. Não? Absolutamente? Não. Não. Não é agradável, né, cara? É duro falar do Santos, que está com esse problema, mas, infelizmente, o futebol brasileiro, com raras exceções, está voltando para esse caminho aí, que não é legal, né, Ivandro? Não é agradável, né, Ivandro?